Olá, amiga deusa! Como você está hoje? Você está bem? E como tem sido esses teus dias? Eles têm sido de bastante reflexão, não? Ainda mais depois de uma aula como a de sexo tântrico que tivemos, onde nós vimos o sexo por uma nova faceta, muito mais linda. Eu imagino que uma parte de você vibrou por esse sexo evoluído existir, enquanto outra parte refletiu. Será que ainda viverei sexo tântrico na minha vida? E acredito também que uma parte de você provavelmente ficou ansiosa, querendo encontrar logo um homem que topasse viver contigo o tantrismo, para você curtir essa experiência. Enfim, o que acredito também que tenha acontecido contigo de uns dias para cá é aquela enxurrada de pensamentos e de questionamentos em que você passou a se fazer a cada dia após as aulas que temos. Muito se elucida com estas aulas e mais dúvidas ainda surgem. Isso, amiga, é um ótimo sinal. Significa que você está olhando para dentro de você. Amiga linda, tudo é bonito, tudo é lindo, tudo tem a sua beleza de ser, tudo está no seu devido lugar. Tudo que você viveu até hoje na sua vida esteve certo. Nenhuma folha, nenhuma, caiu antes do tempo. Então, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Até agora, tudo que você viveu fez parte do seu crescimento. É aprendizado, é lapidação e, portanto, é muito válido. Não se cobre a perfeição. Calma! Calma! Ninguém além de você te cobra isso.